Fugindo de mim? Eu não. Por que eu estaria? Nunca se sabe. Será que você podia deixar eu assistir a sua aula? Quem sabe até você podia me ensinar um daqueles golpes que você deu na minha irmã? Pode se inscrever. Ah, isso é um convite? Não. As minhas aulas podem ser feitas por qualquer tipo de aluno. Eu só te aviso uma coisa. Os principiantes agora têm aula com o meu assistente Xandão. Que também é muito talentoso. Com licença. Alva, o que está acontecendo? Ah, Israel, eu estou tão cansada. Olha, eu estou até com a mão de cabeça de tanta coisa que eu tenho para fazer para o teu lado. Mas nem para passar lá na piscina, Alva. Para me dar um beijo, como você sempre fez. O que está acontecendo, Alva? Você mudou comigo? Israel, cobrança não, tá? Nem vem com cobrança. Se você tivesse o mínimo de sensibilidade, você iria me entender. Você está com algum problema? Como algum problema? Você esqueceu que eu tenho uma irmã gêmea internada no hospital de doentes mentais, Skyrim. Não se toca. Se toca. E ela anda fria, agressiva, tão distante. Foi tudo tão de repente, eu nem sei o que foi que houve. Acontece. Deve ser o problema que ela tem com a irmã, né? Você não acha, Dado? Sabe, eu estava até pensando que fosse outro cara, assim, que estivesse na jogada. Mas ela não é do tipo. Você que conhece mulher melhor do que eu. Você acha que Alva está me traindo pelas costas? Olha, Israel, eu não sei dar palpite nesses assuntos, sabe? Vai até... Depois a gente conversa, cara. Eu tenho que meditar para dar minha aula, tá? Desculpa. Tá legal. Depois a gente conversa. Pronto, Gonçalves. Acabei de falar com o mecânico. Você só tem que passar na oficina que ele vai trocar o espelhinho na hora. Tudo certo. Não sei como te agradecer, Helena. Imagina, eu que tenho que te agradecer por você não ficar chateado com essa situação, né? Eu não sou, assim, muito barbeira, não. Eu nunca bati em carro nenhum, mas não sei. Às vezes a gente está com os problemas na cabeça, né? Acaba se confundindo e fazendo... Algo que eu possa ajudar? Não, não vou te incomodar com os meus problemas, mas... Então, vocês... Que tal na sauna, hein? Quem sabe ajudaria a relaxar? É, sabe o que é uma boa ideia? Você também deve estar precisando, né? Você ficou horas espremido dentro de um avião. Como é que sabe que eu cheguei de viagem hoje? A recepcionista. Pelo visto, ela te deu a minha ficha completa, hein? Bom, eu vou me trocar. Daqui a cinco minutos eu te encontro na sauna, tá? Tá bom. Até já. Até já. Mas o Gonzalez é cara de pau demais. Quer dizer que ele chamou o advogado dele aqui, na minha academia? Foi que o brother me rotou. Agora os dois andam pra cima e pra baixo confabulando por aí. Meu Deus do céu. Ele é mais indecente e deselegante do que eu podia imaginar. Paula, mas ele tem você nas mãos. Não se esqueça que semana que vem vence aquela maldita promissão. Mas se ele quiser, eu pago agora mesmo, sabe? Eu tiro um cheque do bolso e me livro daquele safado espanhol de uma vez por todas. Paula, espera. Você conseguiu 70 mil reais? Como? Eu exprimi daqui, exprimi dali. A tia Irene me emprestou um pouquinho. Por incrível que pareça, Namuco, eu tenho esse dinheiro todinho guardadinho no banco. Sabe? Pronto pra jogar na cara daquele canalha. Sabe? Ah, que prazer em desbancar o Gonzalez. Paula, meu Deus, você tem que dar uma festa. Ei, o que é isso? O que é isso? Se a gente tem clima lá pra festa, você esqueceu que ele moveu uma ação contra mim na justiça? Hein? Olha, eu nem sei o que eu vou fazer se eu perder os meus filhos, meu Deus do céu! Isso não vai acontecer, Paula. Namuco. Oi. Eu soube pela Vivian que o Gonzalez, o seu ex-marido, havia retornado e... deduzi que você estivesse passando por dificuldades. E eu tô aqui pra dizer a você que você pode contar comigo. Pro que deve é. Pro que deve...